Rosa Maria, essa é a rede do Brasil, sacando o Jaqueline. E bom, Morrica. De graça, de graça, Jaqueline, contra-ataque do Brasil, capricha a Fegaray. Deu defesa no fundo de quadra. Cruz, por cima do bloqueio, chega Macris. Rosa Maria, bloqueada, volta pro lado de Porto Rico. Morrica, ataca atrás da linha dos três. É right, ficou no bloqueio brasileiro. Tá longe essa bola. Tá valendo, tá valendo. Que jogada fantástica! Pra ser a jogada do Pan. Jaqueline, Macris, capricha, merecemos esse ponto. Joga pra cima Porto Rico, Morrica, vem a Cruz, vem a Cruz, usa o bloqueio brasileiro. Mas que jogada do Brasil. Veja só, tudo isso valendo. E aí, usando o bloqueio brasileiro, 22-22.